Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e neutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre sintomas vasomotores, que são aqueles famosos calorões ou fogacho que as mulheres sentem na menopausa. Então vem comigo! Pessoal, se vocês gostam dos nossos conteúdos, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, que vocês ajudam assim a gente trazer mais desses conteúdos para vocês. Então, para começar a conversar sobre esse assunto, eu vou responder a pergunta da Fátima, que fez o seguinte questionamento. Doutor, acho que estou entrando na menopausa, tenho sentido calorões horríveis e minha menstruação mudou já há uns dois anos. Meu sono e disposição também estão piores. Devo fazer reposição hormonal? Fátima, para eu responder essa pergunta, obviamente eu teria que ter seus dados clínicos, os seus hormônios laboratoriais, saber do seu caso, mas vamos supor que você não tenha nenhuma contraindicação de fazer a reposição hormonal. O que acontece quando nós entramos na menopausa? Infelizmente, quando a mulher entra na menopausa, devido à deficiência dos hormônios esteroides, ocorrem consequências ruins para a saúde da mulher, como por exemplo, aumento do risco de oxoporose. Também ocorre um aumento do risco de doenças cardiovasculares. O estrogênio é protetor do endotélio vascular. Existe maior risco de artroses. Também ocorre um aumento do risco do diabetes, porque você ocorre uma alteração corporal, com aumento de gordura abdominal e perda da gordura do quadril. E também aumentando o risco de doenças cerebrais, como por exemplo, as demências, além de alterações na pele e piora da qualidade de vida. Mas o que seria, então, os calorões e os folgachos, que são chamados sintomas vasomotores da menopausa? Estudos demonstraram que, quando a mulher sente os calorões e os folgachos, existe uma alteração da temperatura do cor, com uma elevação abrupta e, de repente, uma queda abrupta. Também ocorre uma alteração na temperatura da pele, aumento da frequência respiratória. Estudos de neuroimagem mostraram também que existem alterações metabólicas de várias áreas cerebrais e outros demonstraram que altera o fluxo sanguíneo cerebral, diminuindo, por exemplo, o fluxo da artéria cerebral média, diminuindo também a pressão arterial média. E esses sintomas vasomotores também estão associados a um aumento de substâncias brancas, hiperintensas cerebrais, que é como se fossem sequelas de envelhecimento no cérebro. Então, esse estudo aqui, como eu estou mostrando para vocês, é muito interessante, onde mostra que as mulheres sem folgachos, o cérebro era mais limpo, ou seja, um cérebro menos envelhecido. Quando ela tinha médio folgachos, ela tinha mais alterações brancas e hiperintensas, e quando ela tinha muito folgachos, tinha bastante substâncias brancas intensas, o que acaba gerando uma sequela de envelhecimento cerebral. Além disso, já vários estudos demonstraram que quem tem mais folgacho, como esse que eu estou mostrando, dobra o risco de doenças cardiovasculares. Outros mostraram que a mulher que tem mais folgacho também é aquela que aumenta mais o risco de diabetes. Além disso, outros estudos mostraram que sintomas vasomotores também está associado a maior risco de depressão. E um estudo extremamente interessante analisou marcadores epigenéticos do envelhecimento e mostrou que mulheres com mais folgacho tinham esses marcadores mais acelerados do envelhecimento, mostrando, ou seja, que folgacho é um grande indicativo que a mulher está precisando fazer reposição hormonal. Então, Fátima, não há dúvida que a mulher que ela entra na menopausa e está sentindo muito calorões e altera muito a qualidade de vida dela, que ela tem uma indicação precisa de fazer reposição hormonal. Até porque os estudos mostram que se a reposição hormonal for feita de maneira fisiológica, vai diminuir muito o risco de várias doenças metabólicas que eu mostrei para você que aumentam o risco com o envelhecimento e com a menopausa. Então é isso, pessoal. A menopausa, como eu nem mostrei para vocês, aumenta o risco de várias doenças, como, por exemplo, oxoporose, doenças cardiovasculares, diabetes e piora a qualidade de vida da mulher. E a mulher que ela sente fogacho, com certeza existe uma indicação precisa de se fazer reposição hormonal, até porque os estudos demonstram que fogacho é ruim para a saúde porque aumenta mais ainda o risco de doença. Obviamente, se ela não tiver nenhuma contraindicação formal de se fazer reposição hormonal. Então, até a próxima e muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto